O novo simbito do Tchan É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda Você, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem do lado daí Minha gente, eu não tenho mais idade pra fazer performance porque minha filha o negócio tá rindo Meus amores, como é que vocês estão? Que saudade eu tava de vocês, né? Essa semana vai ser muito especial Conto muito com a sua ajuda porque teremos vídeo de segunda a sexta Essa semana, tá certo? Então fica bem ligadinha aqui no canal porque minha filha, cada dia vai ser uma palhaçada nova Tenho certeza que vocês vão amar acompanhar Se você não gostar do conteúdo você vai dar um, dois ou três sorrisos E tudo é porque minha filha Quando eu já tava me criando na fila da palhaçada acho que eu passei três vezes E é isso, meus amores Tô aqui na cozinha porque tenho pratos para lavar Eu preciso também dar um jeitinho no meu guarda-roupa porque tá, amiga Sério Eu sempre falo pra mim mesma Eu vou ser uma pessoa mais organizada com o meu guarda-roupa Mas o que acontece? Né? O que acontece? Eu nunca consigo, minha gente Sério, de verdade Eu não consigo Parece que é um vício safado que eu tenho de bagunçar o guarda-roupa O apartamento é tudo organizadinho, né? Mas meu guarda-roupa parece que é o meu meu cantinho assim da bagunça, né? Hum, caspar da vida E aí eu vou gravando um pouquinho desse dia pra vocês Eu espero muito que vocês gostem de passar mais um peitinho aqui agarradinha, grudadinha comigo E bora-se, bora começar porque minha filha hoje temos algumas coisinhas pra fazer e eu vou gravando, né? Um pouquinho desse dia pra vocês Então bora começar Aqui na cozinha tem os pratos, ó Deixa eu te carregar pra cá Tem os pratinhos aqui na pia que eu preciso lavar Preciso também passar um paninho aqui nessa parte que fica os mantimentos, né? Fica os quadrinhos que decoram a sala do outro lado E aqui tem os pratinhos, ó É realmente um pratinho do almoço Já almoçamos por aqui O baby Adam tá dormindo E uma pergunta que eu sempre recebo, né? Mas, Josete como é que tu consegue fazer as coisas em casa com duas crianças? Eu só tenho um e não faço nada, amiga Aqui é só mamãe e adugado, amiga Quando um dorme a poloa é mais tranquila, sabe? Mais quietinho Aí eu já aproveito pra fazer as coisas, ó A polo tá até aqui fazendo companhia Pegou uma colher e tá brincando com a colher Então eu vou aproveitando sempre esses momentos Tá bom? De tranquilidade, né? Dos bens Pra gravar mesmo E pra fazer as coisas Mas é super tranquilo Eu tenho uma dica pra vocês Amiga Muito tempo sem conversar com vocês A introdução desse vídeo vai ficar 10 minutos As meninas que não gostam de ver eu falando Pode pular pra metade do vídeo, viu? Olha só Eu fui no açaí um dia desse E aí eu comprei essa pasta Porque eu sei que tem várias meninas que me acompanham Que tem o mesmo fogão que eu tenho É da Esmaltec Com tampo de vidro, sabe? E a grelha Grelha Não sei como é que fala Esse negócio aqui, entendeu? Ele mancha muito, minha gente E tipo Não sai com bambir Não sai com esponja Você joga fora Pega de novo Tá manchado do mesmo jeito Você faz oração Faz jejum Enfim As manchas não saem E aí eu comprei esse produtinho pra testar, né? Porque Aqui tá falando que limpa a cor E faz grelhas Utensilhos em geral Peças em inox Alumínio Ferro Utensilhos de churrasco Enfim, amiga Esse aqui É um pão pão pão, entendeu? E minha gente Realmente dá certo, viu? Eu comprei Já usei aqui Agora o que acontece As minhas grelhas Estão Minha gente Me perdoa Se eu estiver falando errado Mas esse negócio aqui No meu caso Aqui em casa Já tava muito podre Tipo Tava uma situação Que só Jesus na causa E aí Eu tô tentando lavar Uma por dia Porque minha gente cansa, viu? O bom é que você não precisa esfregar muito Tipo assim Botar muita força Você pega o produto Coloca em cima E vai esfregando com o bombrinho Aí vai saindo Realmente sai, viu? Sai de verdade É... Eu fiquei muito feliz Porque realmente Foi o único produto Que eu vi resultado, viu? Então assim Uma dica pra vocês Que também, né? Tem esse fogão Igual o meu Pode comprar Essa marca aqui Cristal rosa Tá vendo? A embalagem é assim Realmente tira a mancha De verdade Eu já falei demais Bora começar a fazer As coisinhas por aqui Vou começar a rodanizar na cozinha Dando aquele geral Aquele laleito Bora lá! Acabei de lavar os pratos, amiga Parecia que não ia ter fim E olha que era bem pouquinho, viu? Aí eu sempre gosto De tirar o excesso Com o rodinho Amiga, parece bobagem Mas é muito bom Ter um rodinho desse em casa Tanto pra tirar o excesso Da água da pia Quanto pra lavar as janelas Porque é muito bom Até no box Eu uso prato Sério É muito prático É pequenininho Não ocupa muito espaço Maravilhoso E aí sempre quando Sempre não, né? Vez ou outra Quando eu finalizo os pratos Eu gosto de colocar Esse verde aqui, ó Esse daqui é de laranja E bicarbonato de sódio Mais álcool Ele é muito cheirosinho Eu gosto bastante Eu gosto mais do que é de limão Sabe? Maravilhoso Mas como já acabou Eu vou... O que foi, mãe? Eu vou colocar um pouquinho desse A cozinha fica com cheiro de limpeza, amiga Maravilhoso Aí eu vou aproveitar também E vou abastecer o meu dispenser Esse dispenser é maravilhoso É da Star Shop Muito lindo, né? Amiga, olha Eu gosto porque o pump dele é cromado Então dá uma chiquitude na peça, sabe? Maravilhoso Eu gosto muito Se eu não me engano Ele custa R$24,99 Ou R$19,00 Eita, meu Deus Agora eu esqueci, minha gente Ou é R$19,00 Ou é R$20,00 e pouco Eita, eu vou pegar, mãe E o bom é que ele cabe realmente, ó Um pote desse inteirinho, sabe? Aí é maravilhoso Prontinho, amiga Aqui na pia já tá tudo ok Agora eu vou limpar o fogão Pra limpar o fogão Eu sempre uso o Mr. Músculo Que é maravilhoso também Eu sempre compro o refil E coloco aqui dentro Porque o refil é mais barato, né, amiga? Porque não vamos toda vez Comprar um bichinho desse Porque só a embalagem é 10 contas Então compre sempre o refil Que é maravilhoso É muito bom Agora bora-se embora Limpar o fogão Pega a boca É bagunça É bagunça, meu irmão Meu irmão Minha gente Chegou a parte que eu mais Tava temendo Nesse vídeo todinho Arrumar aqui, ó O meu guarda-roupa Porque tá levemente Um zoneado Levemente não Tá uma bagunça mesmo Nem vou mostrar com detalhes Porque a minha vergonha A gente ameniza, entendeu? E é isso, minha gente Esse aqui é o nosso guarda-roupa É um guarda-roupa Que já vem no apartamento, sabe? Porque ele é planejado aqui Pro quarto de casal Então, né Tenho que organizar Tudo isso aqui Vai permanecer do mesmo jeito Essas caixas aqui E aqui também, ó É tudo da festa dos meninos, sabe? Lembrancinha Copa Sacolinha Tá tudo aqui Então eu também não vou mexer Eu só vou realmente organizar Esse lado aqui Porque minha filha Tá uma zona E eu não sei mais o que é nada Quando eu vou fazer o reboco Eu não acho minhas maquiagens E por aí vai Então vamos organizar, né amiga? Aproveita Pega esse vídeo como motivação, amiga Teu guarda-roupa tá como? Tá bagunçado? Tá organizado? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? E se você organizar por conta desse vídeo Ai meu Deus! Eu vou ficar muito feliz Bora, bora começar, né? Editor, coloca uma musiquinha aí Bem animada, entendeu? Porque não queremos monotomia desse vídeo Monotomia Monotomia Enfim, amiga Essa palavra aí, entendeu? Bora lá começar Nananananananana Nananananana Nananananana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeira parte por aqui concluída com muito sucesso Retirei tudo, ó, de dentro do guarda-roupa Aquela primeira parte já tá organizada, já tá limpinha Tô aqui com um paninho levemente úmido, tá bom? Com um pouquinho de lustra móveis, né? Pra limpar e deixar cheiroso Agora tá tudo aqui em cima da cama A cama tá uma zona E agora eu vou organizar, né? O que é lixo, o que presta, o que sai, o que não serve Pra colocar tudo de volta ali Então bora se bora organizar tudo Vem comigo! Tchau! 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 Tchau 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 T lá perdi a polo, óculos de manhinha, carteira, elástico, amém, enfim. Sabe aquelas coisinhas que você não sabe onde socar? Você soca dentro de uma caixinha que é tudo certo. Aí aqui tem ferro de passar, secador, tem a minha balança, enfim, algumas coisinhas por aqui. Na parte de baixo tenho essa caixinha com mais baguncinhas, tiara de cabelo, taquinha, pompom, coloquei aqui dentro. E também tenho meu óculos de sol, que inclusive, amiga Estevam, é muito recalcado. Recalcado, eu conheço meu óculos, eu acho tão bonitinho em mim, entendeu? E eu falei nele, ele acha horrível. Muda parecendo um besouro suce, meu filho, antes de um besouro do que ficar olhando a vida dos outros, enfim. Mas eu gosto muito, amiga, tu acha que fica legal em mim? Ou fica realmente parecendo um besouro? Bota aí, hashtag, Estevam tem razão, Estevam não tem razão. Eu amo, amiga, ainda bem que gosto, é que nem cabelo, entendeu? Cada um tem o seu. Falando em cabelo, eu tô cheia de cabelo branco, ó. Tem que pintar, amiga. Meu Deus do céu, eu não sei o que é isso, é genética mesmo. Cheia de cabelo branco. Voltando aqui ao vídeo. E é isso, meus amores. Tudo bem, eu vou danzadinho por aqui. Aí nessa parte eu tenho o meu planner, planner, que eu nunca sei falar isso. E o estojo, que eu coloco as canetinhas. E aqui no fundo tem a caixa do celular e minha carteira. Cheia de dinheiro, cheia de dois reais, né? Porque dinheiro pouco, pobre tem muito. Tem umas dez células aqui de dois reais. E, meus amores, é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha servido, né? De motivação pra você aproveitar e arrumar aquele cantinho que tá bem bagunçado, que você quer arrumar, amiga. Eu pego a Josiete como inspiração. Eu também tenho preguiça, amiga. Eu não penso que eu... Ah, a corda tá arrumando tudo, não, entendeu? Eu realmente tive que arrumar porque tava assim. Eu puxava uma coisa, caía dez. Então, chegou a hora de organizar. Então, é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Companhia. Ai, amiga, sério, parece mentira. Mas as palavras certas não vêm na minha cabecinha. Eu falo tudo errado. Mas obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o like e não se esquece, tá bom? Se inscreve no canal rumo a 100k. Ai, meu Deus, minha gente, já pensou. Chegando a 100 mil inscritos aqui. Sério, é um sonho que eu quero muito realizar esse ano. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo para as amigas, para a família. Bota no grupo do Zap e por aí vai. Então, um cheiro pra você. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Deus te abençoe muito, 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 muito. E é isso, meus amores. Agora, vamos arrumar o guarda-roupa aqui com vocês. Porque eu sei que tá bagunçado. Não é só o meu, não. Eu sei, eu sei. Tchau!